Oh, alma rica, mente forte, sou da norte Aonde exige as bebêzona e os mulecote Se é por vinho, pula alta, desce morte E na pote, dois lugar, tinha três modelos top Nascido lá na Medeirosima de pacote Bebê, bebê, papas, bebê, tá tendo mil de malote Desce o morro da favela, sobe o morro de mansão Fumei paranga com ela, hoje é só canque do bom Mandrake, moleque, chave, muito louco das ideias Isso que é foda, vilão, tá com a magia na boneca Quem me dera, quem me dera Me arrebou que tá sem teto na favela Quem me dera, quem me dera Me arrebou que tá sem teto na favela E tá com quem me dera, quem me dera Eu vou ter a branca e verde na favela